O Vidente. Hoje é dia de mais um vídeo da playlist filme velho. O Vidente é um filme de 2007, tá no eu vi desde 2009, fevereiro de 2009. Na verdade, em fevereiro de 2009 eu peguei vários textos que eu tinha escrito para outro site, que eu tinha o Fotolog na época, lembra do Fotolog? Eu tinha o Fotolog e eu de vez em quando escrevia sobre o cinema lá, então em fevereiro eu trouxe todos os textos que eu tinha do Fotolog para o eu vi. Então vão ter alguns textos aqui de fevereiro de 2009, mas não necessariamente de filmes dessa época, talvez filmes um pouquinho antes. Hoje é dia de O Vidente. Vamos lá. O Vidente. Antes de tudo, este é um filme baseado em Philip K. Dick. E quem foi esse cara? O que Blade Runner, O Vingador do Futuro, O Pagamento, O Homem Duplo e Minority Report têm em comum? São filmes baseados em livros de Kadik, um escritor de ficção científica que nasceu em 1928. Pelos filmes que foram feitos, a gente já tem vontade de ver o próximo. Nem todos são brilhantes, mas só Blade Runner e O Vingador do Futuro já valem. Neste novo filme do neozelandês Lita Mahori, de XXX2 e 007 Um Novo Dia para Morrer, Nicolas Cage consegue ver dois minutos à frente. Assim, ele consegue adivinhar cada situação antes de acontecer e mudar o futuro de acordo com sua vontade. E por causa da estabilidade, o FBI quer que ele ajude a encontrar terroristas que pretendem colocar uma bomba atômica em solo norte-americano. Estes dois minutos de previsão nos oferecem situações muito interessantes, como quando ele escapa de várias seguranças num cassino, numa interessante coreografia onde ele sabe exatamente onde estará o próximo segurança. Ou quando ele conhece a personagem da Jessica Biel e vê várias abordagens que dão errado. O elenco ainda conta com Julianne Moore como a obcecada oficial do FBI que quer ajudar o Vidente. O único problema do filme, na minha opinião, é que os terroristas não me convenceram. Se a ideia era bomba, eles não deveriam ter desviado do objetivo. Não é uma obra-prima, mas vale o ingresso.